Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Tenente-Coronel Rafael Andrade, ele que assumiu recentemente o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. É o nosso entrevistado do dia, vamos bater um papo com o novo comandante do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas para a gente conhecer um pouquinho ele, para falar um pouquinho das ações também dessa corporação que é tão importante para a nossa cidade. Tenente-Coronel, bom dia, muito obrigada pela presença, seja bem-vindo ao RCN Notícias. Olá, bom dia, bom dia a todos. Quero aqui agradecer a oportunidade para a gente poder bater um papo aqui sobre o Corpo de Bombeiros. Bom, comandante, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho quem que é o Tenente-Coronel Rafael Andrade, o senhor vem de onde, assumiu um mês, né, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. Exatamente, então a gente completou ontem um mês no comando, à frente aqui da corporação. É uma grande satisfação poder chegar aqui em Três Lagoas, né, assumir essa responsabilidade. O Tenente-Coronel Rafael tem 20 anos de bombeiro, né, entrei novo na corporação, entrei com 17 anos na corporação, esse ano eu completo 21 anos, né, então eu estou tendo uma grande oportunidade de agradecer o comando do Corpo de Bombeiros por isso. E é um grande desafio, né, para a gente chegar aqui nessa cidade e poder continuar com o legado aqui dos comandos, bons comandos que tiveram aqui na corporação, mas eu tenho certeza que será de uma forma bem legal, muito interessante aí com os bombeiros, eu tenho militares experientes aqui na corporação e tenho confiança que dará tudo certo. O senhor vem de onde? Sou de Campo Grande, nascido em Campo Grande. Bom, seja bem-vindo a Três Lagoas, viu? E qual a avaliação que o senhor faz desse um mês de trabalho à frente do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas? Está sendo muito bom o serviço, eu tenho dado continuidade no comando do Tenente-Coronel Assis, né, a gente acredita que a gente tem a mesma linha de serviço, então estou dando continuidade nas ações que ele iniciou, tem alguns planos, planejamentos aí para o nosso comando, mas tem a população também ajuda bastante, é uma cidade muito querida, muito boa de se morar, então também tem contribuído muito assim para que a gente tenha obtido sucesso aí nesse um mês de comando. Nesse um mês já deu para sentir que o Corpo de Bombeiros tem muita demanda em Três Lagoas? Tem bastante demanda em Três Lagoas, então nossa área de atuação é uma área grande, né, e acredito que, de acordo com os planos do nosso comando, com a regionalização dos comandos aqui, é uma nova estrutura de gestão pelo Corpo de Bombeiros, do Comando do Corpo de Bombeiros, e essa demanda ainda vai ser maior, mas estamos preparados para melhor atender aí a população e as populações aí da nossa região aqui da Costa Leste. Hoje o Corpo de Bombeiros atende Brasilândia, né? Quais outras cidades? Isso, hoje nós estamos com Brasilândia e Três Lagoas. Até pouco tempo estávamos também atendendo Água Clara. Nós ainda atendemos alguns acidentes, algumas ocorrências ali próximas à Água Clara, mas hoje cabe ao quartel de Ribas do Rio Pardo fazer esse atendimento. Com a regionalização, nós ficaremos aqui sendo um polo e ficaremos responsáveis por todos os municípios ali da Costa Leste, a começar lá de Chapadão do Sul. Esse plano de regionalização, já tem uma previsão para quando que vai ser implantado? Não, ainda não tem, estamos aguardando aí as decisões do nosso comando, mas está perto, está próximo, nós já estamos em tratativas lá, já temos alguns planejamentos, então está bem próximo de acontecer. O que muda com esse plano de regionalização? Nós, na verdade, é uma questão de gestão, né? É uma forma que o comandante, o coronel Frederico, encontrou para a gente ter uma melhor distribuição do efetivo, distribuição das viaturas, para que a gente consiga atender de uma melhor forma esse nosso estado que está cada vez maior, crescendo mais. Eu, no caso, o quinto grupamento ficaria responsável, então, por toda essa região da Costa Leste, faria o gerenciamento de toda essa região? Exatamente, a parte da gestão, continuarão tendo os comandantes, continuarão tendo as unidades dos bombeiros ali nos municípios, inclusive a gente está com planejamento de expansão, né? Alguns municípios aí, como Água Clara, que já está concluindo a obra, a unidade do Corpo de Bombeiros, vai ter um quartel também no município de Inocência, então, nós seremos aqui o polo, a parte mais de gestão, né? De logística, de efetivo, viaturas, dessas questões. E isso é importante, né? Até porque o senhor falou aí, por exemplo, Inocência e Água Clara. Antigamente, o pessoal tinha que deslocar a viatura daqui para Água Clara, Inocência, e a gente sabe da distância que é, né? Até chegar lá para salvar uma vida, enfim, socorrer alguém por conta de um acidente, é muito distante, né? Com certeza, muito distante e quando a gente está precisando de socorro, qualquer minuto é crucial aí, inclusive quando a gente trata de vidas. Então, essa distribuição do Corpo de Bombeiros, os municípios merecem essas unidades do bombeiro para que a gente consiga desenvolver um melhor trabalho e ter mais eficácia no nosso serviço. Exato. E vocês estão com alguns planos, entre eles, Operação Verão. O que é essa Operação Verão, comandante? Exatamente. Então, nós estamos aí todo ano, temos a Operação Verão, bem como também temos a Operação no período de estiagem. Então, a Operação Verão, nós voltamos as nossas atenções para... Porque é um momento de festa, é um momento onde as pessoas estão em férias, a maioria das pessoas. Então, tem viagens, pessoas praticam esportes aquáticos. Então, nós voltamos a nossa parte preventiva para essas áreas, para que a gente consiga atender a população de uma melhor forma e ter mais efetividade nas nossas ações. Então, a Operação Verão é isso. Nós temos aí mais um mês de verão ainda, mas foi um verão bem tranquilo, não tivemos ocorrências envolvendo vítimas com salvamento aquático. Então, tivemos agora o Carnaval, também foi bem tranquilo o Carnaval. Eu acredito que é fruto das atividades, da conscientização das pessoas no quesito prevenção, que é o nosso foco hoje em dia. Exatamente. Teve épocas do ano, chegando em dezembro, janeiro, fevereiro, a gente falava muito de afogamentos. Graças a Deus, no ano passado, esse ano, Três Lagos, nós não tivemos casos assim. Isso é muito bom de tanto a gente alertar, o Corpo de Bombeiros também sempre alertando. Isso é muito importante, esse trabalho de prevenção. É melhor prevenir do que remediar, né? Com certeza. Então, o nosso foco é a prevenção hoje. Então, o nosso serviço, ele iniciou com atividade FIM, que é aquela do propriamente dita, do combate ao incêndio, do atendimento, do acidente automobilístico. Nós continuamos fazendo, mas com o tempo descobrimos que a prevenção é muito melhor de se trabalhar, porque, inclusive, ela é mais barata do que o atendimento em si. Então, as atividades do bombeiro em relação às fiscalizações, às nossas vistorias, as novas normas de segurança contra incêndio e pânico, todas elas trazem essa questão da prevenção e a população tem aceitado muito bem, tem entendido o nosso trabalho e tem nos procurado cada vez mais em prol da prevenção. É muito bom. Agora, comandante, uma outra situação que vocês atendem muito são os incêndios, né? Não só no perímetro urbano, terrenos baldios, também na área rural. Chega período de seca, é uma correria para o Corpo de Bombeiros. Vocês já estão com um plano, inclusive, de combate a incêndio? Como que será o trabalho de vocês nesse sentido? Sim, então, desde o ano 2020, que foi um ano que tivemos muitas ocorrências de incêndios florestais, nós estamos trabalhando antecipadamente. Então, terminando agora o verão, nós já vamos começar, termina agora a operação verão, e vamos começar a operação de estiagem, né? Nossa área aqui é uma área que tem muita floresta plantada, então, temos a sorte das empresas aqui serem umas empresas preocupadas com essa questão, né? Temos grandes áreas de proteção ambiental, então, nós voltamos nossas atenções para essas áreas, né? Para que não tenhamos prejuízos, e tanto a saúde da população, que também traz, por conta da fumaça, né? Já estamos aí num ambiente de seca, né? Com baixa umidade do ar, e aí, então, vem a fumaça. Então, a gente começa a questão das orientações na população, e também os combates para que esses incêndios não propaguem, não tenhamos mais prejuízos aí para a população. Pois é, e os fazendeiros também, os proprietários de áreas rurais, importante fazer a queimada controlada, tem todo um critério para se adotar, para evitar transtornos também, né? Exatamente, tem todo, então, um manejo do fogo para quem usa o incêndio como uma ferramenta, né? De renovar ali a sua pastagem. Então, eles hoje já sabem como manejar o fogo, tem instruções, nós também passamos informações, então, peço para que todos procurem o corpo de bombeiros, né? Para pegar essas informações conosco, né? E para que a gente não tenha a ocorrência, ou menos ocorrência de incêndios florestais, cada vez mais, todos os anos, a gente vem melhorando essa estatística. Exato, até falando do trabalho de vocês, que é um trabalho vasto, né? Não é só na questão do controle ao incêndio, enfim, acidentes de trânsito, vocês têm um trabalho muito importante na questão de vistorias, de estabelecimentos comerciais também. Na semana passada, a gente até conversava aqui com o coordenador da Vigilância Sanitária, que estava realizando um trabalho de fiscalização nos supermercados, e ele até falava, olha, para todo estabelecimento, para funcionar, tem que ter o alvará do Corpo de Bombeiros, né? É muito importante esse alvará, né? Muito importante, né? É justamente esse serviço de prevenção. Então, temos uma lei, uma lei estadual, que ela exige que todas as edificações, com exceção das residências unifamiliares, que são aquelas residências térreas, né? Porque aqueles condomínios verticalizados, eles já têm essa exigência. Então, todos precisam passar por uma vistoria do bombeiro, precisam ter o certificado do Corpo de Bombeiros. Então, desde 2013, após aquele acidente que teve lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria da Boate Kiss, nós tivemos a aprovação dessa lei, e estamos aplicando, e tem surtido bastante efeito. Então, nós fazemos as vistorias, fiscalizações, orientações, e isso tem diminuído cada vez mais as estatísticas com relação às ocorrências, tanto de incêndio, né? Quanto de pânico dessas pessoas, alguma ocorrência que venha acontecer nessas edificações. E é muito importante seguir as regras, o que está previsto ali para você conseguir esse certificado, até se acontece um sinistro, algo no local. Você tem que ter saídas, inclusive, de emergência, né? Nos estabelecimentos, a gente sempre vê que nem todo lugar tem essa saída de emergência. Então, tem que se cumprir a risca, o que está previsto ali, até para evitar um mal maior, né? Com certeza. Então, é uma medida de segurança básica, que é a saída de emergência. Não pode ser ali uma saída estreita. Ela tem que ter capacidade para sair toda aquela população que está ali dentro. A população também é controlada por essa norma. Então, eu tenho, por exemplo, um ambiente de reunião de público, né? Esse ambiente, ele tem uma quantidade X de pessoas que é estabelecido para ele. Não pode ultrapassar. Até mesmo por conta da capacidade de saída de emergência. Temos as outras medidas de segurança, básicas, que são os extintores, as iluminações de emergência, né? E as grandes edificações também tem os hidrantes, chuveiros automáticos, tudo isso em prol, né? Da segurança daquela edificação e também daquelas pessoas que estão ali. Comandante, e de um modo geral, o quinto grupamento está bem estruturado? Como que estamos em relação ao efetivo, em relação a viaturas? Estamos bem estruturados, né? Só tenho a agradecer aos comandantes que estiveram por aqui, que passaram pelo quinto grupamento. Viaturas também estamos bem servidos, né? E também de efetivo. Estamos sempre em busca de melhorias, né? Para a nossa unidade. Isso em relação à estrutura, isso em relação também às nossas viaturas e ao efetivo. Então, nós sempre estamos em contato com o grande comando, que fica lá em Campo Grande, o nosso comando geral. E quando for necessário, a gente faz a solicitação e sempre a gente é atendido. Maravilha, comandante. Quero agradecer pela tua presença. Muito obrigada. Sempre que for necessário, o espaço do Grupo RCN de Comunicação está aberto para o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. A gente sabe da importância do trabalho de vocês, do valor que vocês têm para a sociedade de um modo geral. Então, fique à vontade para as suas considerações finais. E sempre que necessário, o espaço está aberto. Ana, eu que tenho a agradecer nessa oportunidade, poder estar aqui conversando com vocês um pouco, fazendo esse bate-papo. Eu vou forçar isso se tornar uma rotina do Corpo de Bombeiros, porque eu acho importante nós estarmos presentes aqui, a população que nos ouve, nos vê. Então, eu só tenho a agradecer. E conte com o Corpo de Bombeiros. Não hesitem em nos telefonar. Sempre em uma ocorrência. A primeira coisa a se fazer é se proteger e ligar no número 193, que nós estaremos prontos para melhor atendentes. Obrigada, comandante.